Hoje o canal JC 2.2 traz um verdadeiro musclicar brasileiro, nada mais que motivos para se ter um Averc. Mecânica. Motor V8 de 5.0 litros com carbureador de corpo duplo, chegava a produzir 140 cavalos. É só isso! Mas, na época, equipando um carro que pesava cerca de 1.400 ruílo, ele chegava a acelerar de 0 a 100 km por hora em aproximadamente 11 segundos. Tempo não muito superior ao de um carro popular 1.0. Foi ruim? Eu gostei, hein? Mas também saiu versões de 4 cilindros, mas foi um fracasso por ser beberão e fraco isso na época. Mitos e Verdades Eu consegui fazer 10 km, 60 metros, com 1 litro de gasolina. É mentira! For Mave, 9.375 por litro. Não houve maior dificuldade. Ficou provado. Com 1 litro, a gente perfaz quase 10 km. Olha, é super lente! 9,94 km com 1 litro de gasolina comum. Aham, sim! Sensacional eu não esperar, consegui fazer 10 km, 130 metros com litro de gasolina. Esse é o consumo do Ford Maverick. Se alguém perguntar quanto o Maverick faz com 1 litro de gasolina, eles sabem responder. E você, já testou um? Quanto que eu ia fazer por litro? Cara, faz uns 10 anos que eu medi e estava fazendo 5,5 km na estrada. Mas vai do pé, né? Fodei, fodei! 5 km na estrada, velho! Na estrada, cara. E quando escorrega o pé assim, esquece, né? Aí vai um pouquinho menos, né? É 500 metros por litro. Caralho. Manda o carro de Uber. Manda o carro de Uber. Seu moguiche e vai, caralho. Puta merda, você é zoeiro mesmo, hein, cara? Você manja da zoeira, hein? Puta que pariu, nossa! Carro de arrancada. O Maverick é tão bruto que ele empina igual o carro do Dominique Toretto. Caralho, cuzão! Da pau em Corvette. Aqui tem coragem. Mas a única parte que ficou triste é que eu ando pau. No! Para mostrar que o Marbeco é famoso, veja quem acabou comprando um. Um projeto de personalização bem curioso. O carro é de um dos atores da franquia Velozes e Furiosos. Ele é um dos astros da franquia Velozes e Furiosos. E um dos expositores do Sema Show desse ano. O ator Sung Kang levou para Las Vegas um modelo que os brasileiros conhecem bem. O Maverick. Empolgado, Sung dispara. It's the best car in the world. Esse cara é foda. Traduzindo, ele garante que o Maverick é o melhor carro do mundo. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Fritador Rei. Estamos falando de um dos carros mais brutos já produzidos no Brasil. Um V8 de tração traseira. Dando um toque no acelerador. E uma fritada. Dois toques no acelerador. E meia banda com um litro gasolina. 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 e abel e só e abel e só e abel e só é isso você gostou do conteúdo até agora então venha se inscrever no youtube e fazer parte da família jc 2.2